Não acho que é outro, não vem de fora, não. O maior sentimento e a maior atração não é aquele que se apresenta nos pautos, mas é aquele que tá aguardando, que tá esperando, que tá fazendo parque e que faz parque do Cidade Unida. É cada um do povo da cidade de Monsanto. É que vários cantores valdones que vai tocar, pode largar o parque. Se alguém te ameaçar, foi cada vez mais alto. Se alguém tentar te destruir por inveja, injustiça, esse tipo de coisa, foi cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque os ameaçadores indiscutivos, invejosos, são iguais aos ratos. Não resistem a grandes altitudes. Não resistem a grandes altitudes. Não resistem a grandes altitudes. O que é isso?